Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse excelente bebedouro ou comedouro de cimento que serve para coelhos, priá, galinha, codorna, diversos animais. E é interessante que esse bebedouro é pesado, evita que as galinhas, o coelho derrame a água, saia chutando e assim por diante. Outro também benefício, vantagem, é que ele deixa a água fresquinha, né? Fresquinha. E também que um bebedouro de plástico que a gente pode comprar na casa onde tem coisas de plástico, né? A gente compra um só, dá para fazer diversos centenas, dezenas, milhares de bebedouros de cimento. Então nós vamos ver hoje como fazer esse bebedouro com passo a passo. ou comedouro. Vamos lá? O que nós precisamos para fazer esse bebedouro, comedouro de cimento? Primeira coisa é uma forma, uma forma de plástico. Vai do seu gosto, maior, menor, o formato, vai ser o seu gosto. Então vamos precisar de uma forma, vamos precisar de uma tesoura. Estou usando essa, mas pode ser uma outra tesoura que você tem aí. Vamos precisar de uma colher, de pedreiro, se não tiver não tem problema. Vamos precisar de um pedaço de tela, essa de pinto. Pode ser de passarinho, melhor ainda. Eu estou usando essa que eu já tinha aqui, né? Vamos precisar também de óleo de cozinha, óleo velho. E essa buchinha aqui, pode ser um pedaço de pano, não estou usando essa bucha. E vamos precisar de um quilo de areia. Areia bem branquinha, quanto mais branquinha é melhor. Um quilo de cimento, né? Um quilo de cimento, um quilo de areia. E eu vou usar aqui, essa forminha aqui, que é para mim fazer a massa do cimento. Então vamos aos primeiros passos. Então o primeiro passo é pegar a forma e com a tela a gente fazer um molde aqui, né? Ao redor desse, dessa forma. Seria mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo. Após a gente fizer isso aqui e ver o tamanho certinho do fundo, nós vamos amarrar aqui, ó. Vai ficar bem amarradinho, olha só. Só essa parte de baixo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar amarradinho assim. Então a gente vai decidir aqui agora o tamanho que a gente vai cortar. Eu cortei um pouco mais alto, que é para a gente fazer a parte de cima. Para que essa grade? Para que essa tela? Se você já trabalhou de servente de pedreiro, você já sabe. Mas se não, essa tela aqui é um reforço. Um reforço para o cimento não trincar e também ficar mais forte, né? Após fazer isso aqui, fez isso aqui, agora vamos dar um corte aqui. Uma altura aqui que chega no fundo e um corte aqui também. E vamos pegar essa parte aqui e juntar com a daqui, ó. Olha só como é que vai ficar, tá vendo? Ficou um desenho, o desenho da forma. Aí aqui a gente gruda um arão no outro, que é para ficar mais reforçado. Para que fica bem feitinho. Pronto, olha. Mais um detalhe aqui. Prontinho. Agora, depois que fizer isso aqui, ó. Essa tela, tem que colocar essa tela para ficar forte o nosso comedouro. Já estou com a outra aqui, ó. Já colocado, tá vendo? Então, dois comedouro iniciado. Agora, nós vamos preparar a massa, a massa de cimento. Vamos lá? Eu vou colocar isso aqui. O baldinho para fazer a massa. Aqui está a areia. 1 kg de areia. 1 kg de cimento. E a colher. Agora, eu vou dar uma mexida aqui. Vamos acelerar o vídeo. Vamos mexer. A areia primeiro, mexer todinha com o cimento. Para depois a gente colocar água. Muito bem. Após bem mexidinho, nós podemos colocar a água. Não deixar muito encharcado, não. A massa. Para que a gente possa ver o ponto bom. Muito bem, pessoal. A massa está perfeita. Não está dura. Não está muito mole. Mas está no ponto muito bom para entrar na forma. E se aconchegar lá dentro, né? Vamos lá para o próximo passo. O próximo passo é passar óleo nas formas. Passar óleo nas formas. Agora vamos passar o óleo. Deixa aqui o nosso óleo. Vamos lá. Esse óleo vai servir para quê? Como aquela grade que a gente fez de tela é para ficar forte, reforçar. Esse óleo. Para que serve esse óleo? Esse óleo é para a massa de cimento não grudar nele. A massa de cimento não vai grudar nele quando secar, né? Não vai grudar na forma. Passado a massa dos dois lados, vamos aqui também. Bem passadinho, ó. Bem passadinho para o óleo de dentro. Na hora de sair, sair fácil. Vamos lá. Ok. Ok. Se não passar esse óleo, vai grudar. Próximo passo agora é colocar a massa dentro. É bem rápido e bem simples de fazer. Aqui os dois e vamos lá. Vamos encher de concreto esses dois fomaxes. Estou em bebedouro. Um bebedouro e um comedouro, né? Estou bom. Está vindo? A massa, pessoal, eu fiz de um por um para ficar bem forte. Deixa secar bem. Não tire quando estiver úmido ainda. Deixa ficar bem seco. Para que não fique limpo. Eu vou dar uma batidinha aqui, ó. Descer bastante. Aqui está perfeito. Eu vou tirar esse aqui. Depois eu vou completar essa outra. E vai faltar cimento para aquela ali, ó. Então está aí. Aqui está prontinho. Está prontinho. Eu vou colocar para secar. Podemos secar na sombra. Um pouco no sol. Mas lembrando. Espere pelo menos 24 horas para tirar. Para tirar não é difícil. Não é difícil. Eu vou ensinar como que vai fazer. Vai estar aqui, ó. O comedouro. Vai ficar secinho. Dessa forma que está aqui, ó. E a gente vai dar uma batidinha. Dos ladinhos. Após 24 horas a gente vê que está seco. A gente vai começar a tirar. E ele vai sair. Vai sair perfeitamente. Não perdemos nenhum. Demorou, mas saiu. Esse daqui já tinha saído, né? Então ele vai ficar assim, dessa forma. Todo lisinho. Todo bonitinho. Podemos pintar. Fazer como a gente desejar. E a forma, gente. Como falei. Podemos usar o formato que a gente encontrar. Então é isso aí, pessoal. Esse é os passos que precisamos fazer. Para fazer um comedouro ou um bebedouro de cimento. E se você gostou desse vídeo. Não se esqueça que o seu like é muito importante para o nosso canal. E se você não é inscrito ainda. Não. Deixe para depois. Já se inscreva aqui embaixo. Nos siga. Nós vamos aprender tudo sobre coelhos. E também aprender como fazer equipamentos. Como comedouro e bebedouro. Por último. Um abraço a todos vocês. Que seguem o nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí